Salve, salve galera, aqui é o Raul e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft A série mais top do Youtube, bora jogar? Bom galera, hoje vocês estão vendo, eu tô aqui ó, ó, e aí irmão, e aí irmão Aí, para de me bater irmão, ô irmão, para de me bater irmão Senhor, me dá esse daqui que eu quero, preciso, preciso desse negócio Ai, me reconheceu como irmão não gente Eu tô de afogado hoje, porque finalmente a gente vai com que farmar o tridente para o nosso querido Certo, perfeito da TopCity Então, hoje é o dia, galera, eu tô aqui todo de afogado, certo? Tô aqui fazendo vários vidros, vários e vários Já tô aqui com nossa chuker box praticamente pronta Passar tudo isso aqui para vidro temperado, cara A melhor coisa da atualização foram esses blocos, galera, na moral Melhor coisa mesmo, velho Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar um lugar que tenha um rio Um leito de um rio e que seja grande Que caiba pelo menos numa plataforma de 13 ou 15 por 15, certo? Primeira coisa que a gente tem que achar Então, vou esperar a galera dormir para ficar de dia e vamos procurar esse rio Galera, tô procurando aqui o bioma de River E achei esse aqui, ó Parece um bom lugar, do lado da casa do, se eu não me engano, Spock, cara Na frente da casa do Runo Bom, galera, vamos conversar então com o Nofax aqui para ver se ele ajuda a gente a fazer essa farm Já que ele quer fazer construção embaixo d'água, né? Para ele vai ser bom formar as conchas Vamos falar com ele aqui, mano? Beleza, pessoal, tamo com o House já, hein, House? Salve, salve, Nuno Ó, qual que é a ideia da trap? A gente vai fazer um negócio a mais ou menos 200 blocos do chão E ele vai ser 15 por 15 E vai ser um cachotão Ele tem que ser feito no bioma de rio E a gente tá no bioma de rio E esse cachotão cheio d'água, os afogados vão nascer Eles vão começar a descer Aí quando eles chegarem em uma parte de baixo Vai ser sem água E vai ter um casco de tartaruga Um ovinho de tartaruga, na verdade E eles vão até o ovinho de tartaruga Aí, o que a gente precisa agora? A gente vai precisar de muita pedra Então, em vez de a gente fazer de cubo Eu falei pro House que eu tenho bastante pedra Pedra polida Porque eu tô me engano com o Silk Touch Então eu trouxe aqui algumas, ó A gente tá a Shooker Box cheia Olha o nome da minha Shooker Box na House Eu mereço, vê se eu mereço Nuno vai dançar Vê se eu mereço Eu tive que trocar Paguei um pack de obsidian nessa caixa Ainda veio com esse nome ainda Eu mereço Mas a gente tem bastante pedra Tem mais um pouquinho aqui ainda Vamos começar a construir Como eu disse Vai ser um cachotão de 15 por 15 por 60 House É, de 200 vai até 55 mais ou menos Até 55, é 15 por 15 por 55 Ou seja É gigantesca Gigantesca É Perder um tempinho fazendo isso E agora começa a sofrência, né É, e cuidado aí, viu Cuidado aí pra não correr de queda, viu Deixa eu, ó, aqui, ó Já vou deixar Vou ficar preparado aqui Vou ficar com a Elytra também Ó, já vou até fazer aqui, ó Eu tenho uma bola d'água Aqui, ó Vou pôr aqui, ó Zero Dias Sem Assim Como que fala? É É Deixar algum negócio mais ligeiro Você vai fazendo o elevador aqui embaixo E eu já vou puxando a plataforma de 15 por 15 lá Demorou Demorou Até o 200, né Vamos fazer esse elevador, então É, galera Estamos subindo Já Certo? No fax, eu tô ali embaixo Ali fazendo o elevador Já tô subindo aqui Pra gente fazer A caixa E depois daqui, galera É só fechar E GG, mano Essa aqui é a parte mais Complicada do jogo Do negócio Fechando aqui Deixa eu comer, né Pausa pra aquela Pausa pro rango Fechando aqui A gente já Já fica filé, galera Fechando aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto